Beleza, desse jeito então. Sobretário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozieira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora. Foi dizendo para a garçonete me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e por muito bom jeito. Me desculpe, eu trouxe uma franga, talvez não lhe seja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua, talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja a qualquer hora, eu também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar a seu pai e a mocinha. Minha filha, má de outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, ser negra e comigo a conversa é curtinha. É a coisa que eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando o velho e dizendo, vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimito inglês. Nós estamos de portas abertas, pra servir a moda que pede o freguês.